Aplausos Vamos ser os campeões Sempre em frente, Portugal No estádio tudo é lindo e é mais belo Verde, vermelho e amarelo São as cores da nação E o clássico dá a voz para o relevado Chama o jogador amado Nunca o deixa ir ao chão Aqui nunca há um mau poder Tudo pode acontecer Vem a todos, Portugal! Portugal, oh 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 Vamos ser os campeões Sempre em frente, Portugal Oh 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 Vamos ser os campeões Sempre em frente, Portugal No cavalo jogam os nossos campeões E nem olham para os testões Eles querem é ganhar As bandeiras no ar e os cascóis Andam lado a lado e nós Gritamos todos Portugal Bravo! Aqui nunca há um mau poder Tudo pode acontecer Vem a todos, Portugal! Portugal, oh 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 Vamos ser os campeões Sempre em frente, Portugal Oh 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 Vamos ser os campeões Sempre em frente, Portugal Portugal, oh 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 Vamos ser os campeões Sempre em frente, Portugal Vamos ser os campeões Sempre em frente, Portugal Portugal, oh 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 Portugal, oh 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 Obrigado.